Maria Alcatiri reconhece, Tenente-General Lerana Timur, no dar membro do Comitê Central Fretilin. Também se simu quando filaba CCF. Quinta-feira, semana-nou, hoje é a Tenente-General Lerana Timur, no dar membro do Comitê Central Fretilin. Tempo resistência, Secretário-Geral Fretilin, Maria Alcatiri-Geral Fretilin, Maria Alcatiri-Geral Fretilin, se simu Lerana Timur, hoje é a Tenente-General Lerana Timur, no dar membro do Comitê Central Fretilin. General, eu recebe-reconhece, que é o único membro do Comitê Central. O único. Eu o único liderança, ou agora é o liderança. Eu o reclamo, eu presidente da República. E eu a Tenente-General Lerana Timur, eu acho que o modelo de Comitê Central, e eu acho que se simucia. Fretilin, uma grande democracia mais raída, né? Mas a democracia, a democracia é a nível do Estado, e a maior democracia é a nível do Estado. Portanto, a disciplina institucional é a nível do Estado, e a maior disciplina institucional a nível do partido. O label é o label K. Maria Elkathiri-Moss afirma que a prontidão é que a liderança que a liderança é muito que o desenvolvimento da população na desenvolvimento nacional. Roni Silva, Miguel da Costa, RTTL.